Oi gente, tudo bem com vocês? É a primeira vez eu acho que eu tô com um batom vermelho, depois de tá com esse cabelo aqui. Esse batom, eu acho ele maravilhoso, eu quero comprar ele um dia. É uma amostra que eu ganhei da Sephora, gente, ele é um magenta, o 378 da Lancome. Ele é muito bonito esse batom, e ele seca e ele não esturrica assim, não fica esturricado, sabe? Então, eu amei esse batom, eu uso ele assim, quando eu quero usar um vermelho, eu só tô usando ele. Ele é uma amostra, né? Vocês imaginam, tomara que eu ache. Bom, gente, hoje eu fui na perfumaria, porque no outro vídeo, como eu falei pra vocês, eu vou começar de novo com meu cronograma capilar, porque eu tinha parado, né? E aí eu fui na perfumaria hoje, então tem duas coisas, né? Duas, dois lugares. Eu fui na perfumaria e eu vi algumas sugestões da Carol Kiyoki. Ai, gente, qual o nome dela? Que ela é super, super legal, adoro ela, que ela só dá dica de cabelo. Carol, vocês devem conhecer, lógico, né? Então, ela deu algumas dicas de alguns produtos e eu não comprei, porque eu não achei, entendeu? Mas aí, tinha uma menina lá, que é também especialista, né? E ela me indicou algumas coisas. E aí, assim, é nutrição, reconstrução e hidratação, né, gente? Então, eu comprei de novo aquele óleo lá, que é 18 mais 3, porque eu amei a nutrição que ele deu no meu cabelo, gente. Eu passei esse óleo puro no cabelo, deixei umas duas horas, aí lavei. Ó, esse aqui é o cabelo nutrido. Eu não tô com escova, não tô com chapinha, vocês sabem que eu não uso, nem sei usar, gente. Se for falar pra mim fazer uma escova, vai ser uma negação. Então, eu tô só com esse óleo aqui, entendeu? Que é o 18 3 mais da Natur Hair. Ele tem manteiga de muru-muru, manga, cacau. Ele é pequenininho, mas ele dá pra usar muitas vezes. Comprei de hidratação, comprei essa aqui da Salon Line, que é o de babosa. Babosa, né, gente? Todo mundo sabe que é maravilhoso pro cabelo. Então, eu vou ver se eu jogo uma glicerina, mais um soro fisiológico, dar uma batizada nela. Ela tem um cheiro super gostoso e ela é branca. Eu gostei porque ela é branca e, ó, super consistente, ó, não vai cair. Tá vendo? Ó. E ela foi 12 reais, gente. Esse óleo aqui foi 10, lá na perfumaria. E a que ela me indicou, que foi a que eu mais tava, assim, querendo, que é a de reconstrução. Porque se sabe que o cabelo fica um pouco elástico, né, gente? Tem todas aquelas coisas. Então, essa, dessa linha aqui, Aquaflora, reconstrutora, ó. Ela falou que fica de 5 a 10 minutos. Ela tá fechada. Eu quero abrir porque eu também não vi. Então, vamos ver como que ela é. É, o cheiro não é aquelas coisas, mas, gente, né, o que vale é o resultado que vai dar no cabelo, né? E ela foi a mais cara, foi 33 reais, que ainda eu achei o preço bom, porque eu ia acabar comprando a da Lola. Sabe aquela de vidro da Lola? Então, eu ia comprar essa. A mulher chegou a tempo e falou pra eu comprar essa aí. Eu confiei, né, gente? Vamos ver, depois vou falar meus favoritos pra vocês. Desculpa que eu não tirei nada do saco, gente, porque vocês sabem, aqui a gente já tem intimidade, entendeu? Eu não preciso ficar fazendo um papel bonitinho aqui pra vocês. Vocês sabem que eu não tenho paciência. Vocês sabem que eu não tenho paciência, né, gente? Vocês nem ligam mais, né, pra falar a verdade. Bom, essa é a minha necessaire que tava na minha bolsa. Aí eu tirei ela, coloquei aqui, eu não sei porquê. Mas tá aqui, gente. Foi na Fashion Makeup. A Fashion Makeup não, a VIP Makeup. A Fashion, gente, tava com uma fila insuportável. Eu nem pensei em ficar nessa fila, você entendeu? Falei, ah, não vou ficar. Então, eu peguei essa esponjinha aqui, ó. Que ela foi seis reais. Essa esponjinha. Aí, peguei também. Isso aqui, gente, eu ganhei de brinde numa loja que eu comprei um produto aqui. Ó, que bonitinha. É uma patinha e o... Cone and Brow. Vocês conhecem? Vamos ver se funciona, né? Porque a caneta geralmente não funciona. Ou então funciona uma vez, né? Aí ela para depois. Bom, peguei esse negócio aqui da Max Love, que é um sabonete demaquilante pós-maquiagem. Tá? Eu, gente, não tô com a nota, viu? Vou ficar devendo o preço pra vocês. Porque tem coisa que tem preço, tem coisa que não tem. Então, ele é assim, ó. Tá falando que ele tem ácido hialurônico. Eu achei muito legal. Já vou jogar a caixinha. E eu vi aqui que ele é transparente, ó. Tá vendo, né? Ele é transparente. Tem um cheiro bom. Então, vamos ver, gente. Tá falando que tem ácido hialurônico, né? É o que há pra tratamento de pele hoje em dia. Então, vamos ver. Peguei esse negocinho da Jasmine aqui pra sobrancelha. Que eu tô querendo... Tô querendo... Esse aqui foi seis reais. Eu tô querendo, né, gente, dar uma diversificada. Porque vocês sabem que eu só uso aquela pastinha da Benefit. A pastinha da Visela. Né? E quero dar uma mudada. Então, eu peguei esse aqui. Que ele é um duo, ó. Ele tem um mais acinzentado e um mais quente. O marrom. Que é o da Jasmine. Que a embalagem é uma gracinha também, achei, né? Tem um pincelzinho aqui. Que esse pincel, gente, por incrível que pareça, ele não é um dos piores, ó. Ele não é um dos piores. Ele é chanfrado. E vamos ver. Vamos ver se ela é boa. Depois eu sempre falo pra vocês no favoritos. Na... Numa loja que era a antiga Michelle Bijou. Né? Eu comprei esse brinquinho aqui, ó. Que eu comprei outro. Que eu já tô com ele. Foi dois e noventa e nove. Tá, gente? Essa loja fica em frente ao Armarinhos Fernando na vinte e cinco de março. Tá? Peguei. Ah, isso aqui é novidade. Então. Tá falando que isso aqui, gente, é pra volumizar... Lipvolumosos com ácido hialurônico, vitamina E, depantenol. Eu não sei se ele é daqueles que arde, né? Ele foi dez reais. Bom, ele é assim. Ele é branco. Ele tinha rosa. Tinha rosa. Tinha de cor também. E eu quis pegar o branco. Nossa, ele tem um cheiro... Sabe de quê? Aquele cheiro, gente, dos batons da Max Love. Da Max Love, de babolo de uva. Nossa, que delícia, gente. Como eu tô usando a máscara... Eu não tô usando muito batom, gente. Então, eu peguei esse branco pra testar. Vou ver se é tudo isso mesmo. E vou contar pra vocês. Além de que eu achei ele bonito, assim. Né? O visual dele. Achei bem bonito. E, por último, enfim, peguei o selfie. O pó selfie. Eu ganhei um desse na Beauty Fair. Só que, gente, é uns três tons acima da minha... Do meu tom. Deixa eu ver se eu acho ele. Esse pó, gente, é muito bom. Eu sempre quis comprar ele. Ó, eu tenho esse que eu ganhei na Beauty Fair. Ó o tom disso. Não dá. Acho que como contorno dá. Mas a Duda Fernandes, eu sempre vejo ela usando. E ela fala que é muito bom. Então, ó, baratinho, né, gente? Então, eu peguei o 0,44. O meu é 0,44. PC 0,44, na verdade. Olha aqui. Isso aqui é uma realidade, gente. Esse blazer é novo. Eu comprei ele... Pera aí que eu vou tirar aqui. Na Riachuelo. Foi 169. Ai, que muita realidade, gente. É que assim. Eu saí pra jantar. Hoje é sábado. Agora é meia-noite. Vou contar pra vocês o que aconteceu. Saí pra jantar. Com outra roupa. Aí cheguei em casa. Tomei um banho só do pescoço pra baixo. Porque o rosto eu não lavei. Eu vou lavar na água fria. Então, meu terceiro banho de hoje. Aí, eu tomei só um banho. Eu coloquei a roupa. Pra gravar. Porque eu não vou mais sair hoje. Então, vocês verem como eu considero vocês, né, gente? Eu coloco roupa nova pra gravar. Ainda 169. Mas eu comprei esse blazer porque eu achei ele bonito. E ele, gente, ele é coringa, né? Porque olha como eu tô por baixo. Tô com uma regatinha da Zara. Então, você joga um blazer e já fica arrumada. Continuando. Esse pó aqui é o PC-044. Então, eu quero testar ele na minha cor, né? Pra ver se ele é bom. Porque o meu preferido baratinho, por enquanto, como vocês sabem, é o da Visela Vegano. Que eu já testei com ele. Já testei ele com vocês, ó. Eu tô com ele. E eu só passei com esse esponjinho aqui, gente, ó. Que minha pele tava brilhando já. Então, eu só retoquei o pó. Ó, tá vendo? Só retoquei o pó, contorno, blush e batom vermelho. Que eu tava com outro batom. Então, eu quero testar esse aqui. Pra ver se ele é tudo isso mesmo. Além da caixinha, ele tá lacrado, ó. Então. Se vocês quiserem, eu faço uma make. A gente testa juntas. Acho que esse tom dá pra mim. Certo? Então, gente. Foram essas minhas comprinhas. Desculpa a bagunça. Tá? Eu tô meio sonolenta já. Mas eu queria gravar. Porque eu tava no pique, entendeu? Falei, eu vou gravar. Coloquei na cabeça e eu vim gravar. Certo? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já conhecem algum desses... De tudo isso que eu falei. Ou tem alguma dica pra cabelo. Eu sei que vocês estão sempre dando dica pra mim. Eu tô agradecendo. Mas é que às vezes eu não acho, gente. Entendeu? Teve uma menina que me mandou no Instagram da... Linha Diamond, da... Não é o Dora, gente. Eu não lembro. Então, eu procurei. Não achei. Tô procurando ainda. Então, se você não me segue no Instagram, é arroba Camila Esmaile. Lá eu falo direct, gente, com todo mundo. Respondo todo mundo sempre. Quem me segue sabe, né? Às vezes eu demoro um pouco, mas eu respondo. Então, é arroba Camila Esmaile. A gente conversa por lá também. Tá? Então, é isso. Beijos pra todo mundo. Eu tô... Isso aqui é resenha do blazer, gente. Agora que eu vi que aqui, ó... Tem... Olha que bonitinho. Dá pra você fazer assim, ó. E achuelo, gente. Se vocês quiserem ir lá. E eu gostei desse blazer aqui. Amei. Então, agora sim. Vou lá retirar essa maquiagem. Gostei. Retirar essa maquiagem. Fazer meu skin care. E dormir. Gostei sério antes. Tá? Então, é isso. Beijos. E até o próximo, gente. Tchau. Tchau. Tchau.